Fala gente boa! Bem-vindo ao canal do Casal Nascimento. Eu sou a Ana e eu sou o Júlio. E hoje vamos comer frutos do mar. É dia de lagosta e também polvo. E para isso estamos no coco bambu que fica no shopping Eldorado. É isso aí, vídeo inédito para vocês. Primeira vez no canal a gosto e polvo. Não vai ser fácil. E a gente come isso também. É, não vai ser fácil, então ajuda com like aí. Deixa o like, se você for novo já se inscreve no canal e já comenta aí se você gosta desse tipo de vídeo que a gente prova comida que a gente nunca comeu. E se você gosta, o que a gente deveria provar que você acha que a gente ainda não provou? É, comenta pra gente porque a gente tá com muita fome. Chegou a hora de falar do patrocinador desse canal, que é a Blaze, um site de jogos que você pode se divertir e também ganhar dinheiro. É um site para maiores de 18 anos, mas cuidado, não vai gastar o que você não tem. E você pode estar jogando pelo celular ou pelo computador. E para fazer o depósito é super simples. No site mesmo tem um botãozinho de depositar e a gente sempre recomenda o Pix ou cartão de crédito por ser mais rápido. Lembrando que as retiradas também são bem fáceis quando você ganha no jogo. E quando você for jogar, lembra de usar o nosso código que é FOME. E ganhe bônus de depósito total de até 5 mil reais. Tem quatro jogos originais, tem o Crash, tem o Double e tem o Minus que a gente jogou bastante com vocês. E agora tem um novo jogo que é o DICE. Essa parte verde é onde eu acho que vai cair o dado. Vai de 0 a 100. Olha, eu posso jogar mais para a esquerda e jogar mais para a direita. Quanto mais para a direita, mais difícil, mas mais você pode ganhar. E vamos começar. Eu vou colocar o valor de 2 mil reais e vou deixar aqui no rolar 60, que eu tenho 40% de chances de ganhar e multiplica 2,4 vezes se eu conseguir. E o jogo é bem rápido, como vocês sabem. E vamos lá. Uhul! De primeira! Jamais que dobramos esse valor. 4.799. Caramba, hein? Vou até jogar mais uma, hein? Vou arriscar esses 800, que foi o a mais que eu ganhei. Vou colocar até um valor maior. Eu vou colocar um rolar de 80, que ganharia quase 5 vezes o valor que eu tô colocando aqui. Vamos aproveitar essa sorte, né? Vai! Ah! De novo! Caraca! Que loucura! Gente, eu comecei com 2 mil e tô saindo com 7.839. Que beleza, hein? Então, quando você se cadastrar, usa o código FOME e ganha bônus de depósitos totais de até 5 mil reais. Olha só como essa mesa ficou bonita. Se você não deixou o like até agora, esse é um momento. Esse é um momento. Já se inscreve no canal, porque vai ter mais vídeos assim, hein? Muitos do mar. Confesso que a lagosta tá me chamando muito a atenção, mas o polvo já me deu um receio ali, tipo, na hora que eu olhei pra ele, assim, ó. Dá uma levantadinha no polvo só pra galera ver. Tenho certeza que vai ser o mais gostoso. Vira, vira, vira. Arrancar a cabeça, ó. De boa. A cabeça ia dar mais medo. Bom, então a gente vai falar pra vocês os valores dessas coisas e o que que vem em cada item. Essa aqui é a Lagosta Internacional, que serve 3 pessoas. Valor 301 reais. 400 gramas de lagosta grelhada, servida com cremoso arroz com manjericão, que já tá aqui. Envolvido com molho branco, gratinado com queijo, mussarela e parmesão. E acompanha Batata Falha. Que delícia. Vamos jogar Batata Falha agora? Pode jogar. E a Lagosta Internacional serve 3 pessoas. Já esse aqui, ó, serve 4 pessoas, porque ainda vem um arroz acompanhado. Então no total... Muito arroz, né? Muito arroz. Então no total aqui tem comida pra 7 pessoas. Esse aqui é o Rede de Pescador com polvo. E vai polvo, camarão, mexilhões, peixe e lulas grelhados com molho provençal. Acompanha um arroz de açafrão com parmesão. Tudo isso serve por 391 reais. É uma diferença de 90 reais de um pro outro, se a gente parar pra pensar. Tipo, um serve 3 pessoas e o outro serve 4. Mas o que serve 4 pessoas, ele tá me dando a sensação de que serve mais de 4. Porque tipo, o polvo são dois, né? Assim, tem muito camarão. O camarão é grandão. Mas o da Lagosta me apetitou mais. É, ele dá mais vontade de comer, né? Eu acho que por conta do queijo. É, o queijo, batata falha, aquela coisa padrão que a gente já tá acostumado, né? Agora vamos começar a comer. Vou me servir agora pegar um de cada. Já tô de olho nesse camarão olhudo. Ah, vai ter que comer o olho porque não sai. Não sai. Eu tenho que recortar. Tem um peixe também. Uma lula pra mim e uma lula pra você, né? Qual que você quer? Ah, eu quero a menorzinha. Pode pegar a grandona pra você. Vou pegar a grandona, então. Essa é a grandona. Essa é a menor, quer dizer. Lula. Mexilhão, hein? Vou pegar uma pata e deixar pra você. Ih, vai na mão. Aí, que prato bonitinho. Agora é só completar aqui com arroz, né? Top, hein? Nossa, o arroz tá muito cheiroso e muito bonito. Tá dando muita vontade de começar a comer logo. Ai, que bicho feio. Ai, que difícil. Vai ter que comer. Os camarões também estão bem grandes. Olha isso. Muito bonito. Camarãozinho. Mexilhão. Lula. O peixe veio com uma lula de brinde. E assim, aqui eu tô percebendo que tem bastante alho na comida, sabe? Tá bastante cheiro de alho e, ó, se a gente olhar aqui pertinho, ó, dá pra ver bastante alho, tá vendo? Em tudo que vem no... Nesse pescador tem bastante alho. Vamos ver se eu vou gostar. E a gente tá aqui, ó, com o Márcio, que conhece o canal, né, Márcio? Opa. Trabalha aqui no Coco Bambu. Ele já mandou as comidas bonitas pra gente. Eu espero que vocês gostem. Com certeza. Ele vai mandar o fome com a gente aqui, hein? Então, vamos lá. Fome! Arrozinho. Peguei bastante. Só pra abrir o apetite. Caramba! Muito top. Visivelmente, ele não parece ser tão queijudo. Mas quando você come, você sente o queijo, né? Muito bom. E aí, Júlio, qual... Qual o acompanhamento que você vai começar aqui, ó? Lula. Lula? Então vamos ver onde ele comerá lula. Deixa eu comer mais um pedacinho. Eu tô esperando de ele falar o que que ele achou pra começar a comer. Aí ele fala que é bom. Parece frango. É. Realmente. Boa. Esse é bom, não me convenceu, mas eu tô com água na boca, você acredita? Te ver comendo me deixou com água na boca, né? Não, é boa, sim, né? Mas não é tão macia. Eu tava suspeitando que seria mais duro. Dá pra ver que ela tá in natura, praticamente, ó. Não colocaram tanta coisa, né? Não tá temperadão, cheio de coisa. Mais básico. Só com bastante alho em cima. É, bastante alho em cima. Já mandou a perna toda pra dentro, hein? A parte de baixo, aqui, ó, bem na perninha, é bem crocante. Eu achei muito gostoso, muito saboroso essa parte crocante. É só pele, pai. É. Não tem uma carne. Aí, tipo, a parte da carne eu não consegui sentir tanto porque tava tudo junto. Deixa eu comer agora só a carne. Assim, é um fruto do mar bem nobre. É um dos top do fruto do mar. Porém, eu gosto de carne, não tem jeito. Quando você olha, tipo, pode dizer que você fique que nem eu com um pouquinho de receio de comer. Mas quando você come, eu achei muito saboroso. É. É muito bom. Nossa, olha aqui. Tem bastante carne mesmo. Tipo, o Julio tava comendo ali na hora que eu falei que parecia frango. Tipo, o miolo tem bastante carne, tipo, e é uma carne saborosa. Ai. Polvo com arrozinho. Eu tinha certeza que eu não ia gostar. Ele tinha uma versão de polvo assim? Tinha. Eu acho que ia ser muito melhor. De polvão, de lula. Polvo. Não, assim não. Tinha... Tem uma versão também de lagosta assim. Então, tipo, a lagosta, no lugar de vinho ali com arroz e tal, ela vem aqui só a lagosta com esse arroz e com esses mesmos acompanhamentos. Legal, né? Vamos ver qual das duas eu vou preferir. Bem legal. Pra fechar o polvo, hein? Verdade. Em relação ao alho, ele parecia tá muito olhando, mas você não sente o sabor de alho, assim, forte, né? Não. Tá realmente muito saboroso. Gostei. Agora eu vou na lula. Vamos na lula. Coitada da lula. Do lado do polvo. É. Sem graça. Mas bem saboroso. Tem um limãozinho aqui pra jogar. Vamos de mexilhão. Você vai comer tudo, Ana? Come, Julio. Pode comer. Sei lá. Hum, hum. Come. Muito bom. Tem uma perninha, um bigode do camarão aqui, ó. Isso aqui come, gente. Deve comer, né? Mas eu não consigo comer, tipo, bigode, perna e cabeça de camarão. Eu tenho... Daqui a pouco eu tô comendo, igual um japonês, porque eu não comia antes cru e como agora. É. Achei que você ia começar comendo pela cabeça. Não, eu tô cortando os olhos aqui. Hum. Camarãozinho. Hum. Muito bom. Eu vou no mexilhão agora. Da outra vez que a gente comeu mexilhão, eu não gostei. Acho que foi na pira dos pescados e frutos do mar lá. Mas é que eu gostei. Achei que tá bem saboroso. Tipo, parece que ele tá mais cozido, sabe? Tá mais gostoso. Eu não lembro se eu ia comer no ar, mas eu gostei bastante. Melhor que ostra, inclusive. É que a ostra é mole, né? Estranho com a consistência. É bem diferente, na verdade. Os dois estão numa continha, mas eles são totalmente diferentes do sabor e a consistência. É. Eu vou de camarão. Praticamente despenei todo o meu camarão. Tirei cabelo, tirei perna, tirei rabo. Agora vamos no peixe. É um peixe ok, tipo, sem nada de mais, sem de novidade. É. Nem sem prisão. Nossa, mas esse arroz tá surpreendente de bom, né? Tanto que você não parou de comer. Vou pegar mais um pouquinho já. É um arroz pras quatro pessoas que tem dentro do Júlio. Muito bom esse queijo sutil. E aí, Júlio, o que você mais gostou nesse prato? Eu gostei bastante do polvo e do camarão também. O camarão tá muito bom. E o arroz? Realmente o arroz tá incrível, mas não vale, né? A gente tem como considerar frutos do mar, né? O que você achou mais? O que você gostou mais? Nossa, eu gostei muito do polvo. Eu achei diferente, mas eu achei muito bom. E o camarão também. O camarão tá muito saboroso. Os dois perfeitos. Top. Depois da rede pescador, hora da nossa lagosta. Essa tá bonita desde a hora que chegou. Vai me servir? Vou. Foi obrigado. Praticamente na mão ainda ele me serviu. Olha, vou comer até essa casca aqui, se bobear. Meu Deus. Tá bom, tá bom. Tá segurando, tá querendo pegar. Eu quero essa parte que tá com bastante batata palha, ó. Falei que não queria, mas depois eu me arrependi. E aí vamos provar primeiro o arroz, igual a gente fez no outro? Pode ser. Nossa, esse arroz tá mais cheiroso, não tá? Toda vez que eu venho no Gogo Bambu eu falo a mesma frase, que dá vontade de falar palavrão de tão gostosa que é a comida. Esse arroz tá nesse nível. Tá muito bom. Você não achou? Não, tá muito bom, mas não assim também, né? Nossa, pra mim tá... Ele tá com um tempero sensacional. Tipo, esse... Ele tá mais molhadinho. Nossa, tá muito bom. Vamos para o agosto logo. Eu tô com ansiedade já pra ver. Queria perguntar, você pode comer tudo em volta ou só dentro? É só dentro. É só dentro, moço. Não come a casca, não. Nossa, que bonito. Vou pegar só um pedacinho de começo. Põe na mão, ele não aguenta. Muito bom. Aqui, ó. Como é que as cavernas? Ó, bastante carne aqui também, ó. Deixa eu provar agora, vai. É difícil, né? Tirar, por isso que você... Tá, às vezes é de outra forma, né? Que a gente não foi... É, que a gente não foi... A gente não sabe. A gente não se instruiu. Mas ó, tipo, dá pra ver que é muita carne. Hum, te lembra o bom camarão? Um pouquinho. A carninha de dentro. Eu comi de novo. Deixa eu ver se lembra. Eu não lembrei, não, da última vez que eu comi. Vê. São irmãos, né? Chutos do mar, aí... É tipo... Mal primo, né? Eu acho que o polvo pra Lula é igual o camarão pro lagosta. Não é? Mais ou menos. Mas com certeza tem alguém assistindo esse vídeo que sabe. Então deixa a explicação aqui pra gente. Eu só não gostei desse aqui. Essa partezinha que fica bem perto da casca. Deixa eu até tirar do garfo que acho que vai ficar melhor pra ver, ó. Eu já não gostei tanto. Eu achei um gosto bem forte dessa parte perto da casca. O que eu falo que é mais forte é essa partezinha aqui. Tá vendo? Essa crosta. Quando você come com esse mais próximo disso aqui ou isso aqui. Eu achei muito forte. Meio amargo. Tô vendo. Você nem sentiu, né? Não. E ó, achei aqui perto pra você ver uma coisa. Tem queijo, tá vendo? Dentro da própria casquinha dele. Muito legal isso. Ó, tá vendo? Tem bastante queijo aqui dentro. Mas você não gostou? Você acha que é mais tostadinho? Ficou? Eu acho que sim. Eu achei um pouco mais forte. Eu quero provar esse molhinho de dentro pra ver. E aí, qual prato você pediria de novo? Ah, eu gostei mais da lagosta mesmo, internacional. É melhor. Que ainda tem esse acompanhamento com bastante queijo, né? De arroz. Já que o outro tem também, né? Mas... É que esse arroz tá mais molhado também, né? Ó. É tipo, eu gostei mais desse arroz. Mas eu gostei mais do polvo do que da lagosta. A gente sempre tem essa diferença nos vídeos. Mas é porque são duas pessoas, dois paladares totalmente diferentes. Não, eu achei parecido. Eu tô falando a combinação do prato. Se o polvo tivesse aí no molhado da lagosta, ia estar legal também. Ah, eu ia preferir mais. Mas eles não fazem. Ah, sim. Fica a dica com coco bambu. Fazer o polvo assim, ó. Polvo internacional. É. Ó. Vou passar pra você que eu não gostei tanto. E chegaram nossas sobremesas. É claro que tem que ter cocada. E a Ana pegou um cappuccino? É um frappuccino. Frappuccino, gelado. Vamos ver o que é esse cappuccino e o preço dele, ó. Frappuccino com borda de Nutella. Ih, só tá escrito isso. R$26,90. Mas provavelmente é um café gelado com Nutella. E aí vem esses negocinhos que a gente gosta. Hummm. Nossa, parece mais um sorvete, né? A consistência que ele tá. A cocada com sorvete é R$36,00. E sem sorvete, R$29,00. A famosa cocada do coco bambu. Sai que eu pedia sem sorvete. Com sorvete. Eba! Hummm. Vou só experimentar esse aqui da Ana. Deixa eu ver se é bom mesmo. Mas eu já vou começar a comer na Nutella aqui de fora que ela tá chamando. Isso aqui tá mais pra um sorvete de café, né? Sim. Ah, frappuccino não é isso? Não. Normalmente quando a gente pede... Fica mais líquido, né? É. Nossa, agora eu só quero a frappuccino do coco bambu. Porque ele é pra comer de colher, ó. Ó. Vou ficar só olhando, gente, por enquanto. Hummm. Eu nem sujei a barba dele. Esse é um daqueles negócios que você tem que pedir pra provar. Que é muito bom. A cocada veio tão quentinha, tão gostosa, que o sorvete já derreteu todo aqui. Olha que delícia. Essa cocada é simplesmente a melhor. O sorvete com essa cocada é a perfeição. A perfeição existe nesse potinho aqui, ó. Hummm. Um potinho lindo. Delícia. Muito bom. Agora a minha cocada in natura. In natura? Por que in natura? Sem sorvete. Aha. Vai que sai tudo? Meu Deus, você não vai conseguir... Ele é muito louco, gente. Hummm. Realmente combina com sorvetinho. Agora tá quentinha? Uma coisa que eu tenho certeza é que o Júlio vai me ajudar a terminar de comer essa cocada aqui. Mas ela tá muito saborosa. Mas não parece que tá mais gostosa do que das outras vezes? É, tá muito boa. Mais cremosa, tudo muito bom. É que, na verdade, o coco bambu, toda vez que a gente vem, surpreende. Tipo... A gente já veio. E aqui eles também tem, de segunda a sexta, no almoço, buffet à vontade, que você paga um preço único e come à vontade. Tem também feijoada, que a gente nunca tinha comido, mas aos sábados do coco bambu também serve feijoada. E que é muito saborosa. Quando a gente comeu, a gente se surpreendeu. Verdade. E hoje a gente também tá saindo super surpreso daqui, porque os frutos do mar, excelentes. Como a Ana falou, deixou pra mim uns pedacinhos. E esse foi o vídeo de hoje. Esperamos muito que vocês tenham gostado, assim como a gente gostou de gravar esse vídeo. Foi bom demais. Então já deixa o like aí pra gente fazer mais vídeos legais. E se inscreve no canal, que tem vídeo toda semana, um mais legal que o outro, hein? E lembra de comentar qual foi o prato que te deu mais vontade, qual foi o prato que você gostaria de ter provado. Tem mais 4 vídeos super legais pra vocês aí. Valeu gente, boa! E a conta ficou R$ 976,09. Deixa o like, vai!